Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Elefone S8, então bora pro vídeo. O S8 é fabricado pela Elefone em roda Android 7.0, ele vai ser lançado dia 24 de setembro de 2017, o link da pravida dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2560x1440, usando a tecnologia IPS e protegida pelo Gorilla Glass 3, o PPI é de 490. Como processador ele usa o Helio X25, fabricado pela MediaTek de 10 núcleos, sendo 2 de 2.5 GHz, 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.4 GHz. A GPU é a Amari T880 MP4. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony, sua frontal pela Elefone. A traseira possui 21 megapixels e a frontal 8. A traseira grava em 4K a 30 FPS. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 800 MHz. Sua memória interna 64 GB expansível até 256. Falando em expansão SD, você vai ter que fazer aquele velho esquema da baia híbrida. Ou você usa dois chips, ou você abre mão de um chip de operadora para colocar um cartão de memória. O Bluetooth é o 4.1, o Wi-Fi é o ABGN-AC em 2.4 e 5 GHz. Ele usa o GPS, a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria possui 4000 mAh e é fabricada pela Elefone. A entrada de energia é de 5V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preta e azul e um peso de 195 gramas. E se você quiser ver as medidas do aparelho, tá aí no vídeo, é só pausar. Chegamos finalmente a parte mais importante do vídeo, que é o valor, os prós e os contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 800,00 aqui nos links da descrição. E vamos aos prós. Primeiramente, o processador dele, o Aero X25, é um ótimo processador tanto para tarefas do dia a dia quanto para jogar, já que ele possui uma GPU MP4, ou seja, possui 4 núcleos. Então, ele vai te dar um belo desempenho, tanto para tarefas do dia a dia quanto para jogos. Sua câmera da Sony, que não é um sensor novo, é um sensor que já apareceu em outros celulares, também é de qualidade e vai te prover boas imagens e boas gravações. Então, a câmera é um ponto que já está bem definida nesse aparelho. O armazenamento, como eu sempre falo, 64GB é o bastante para suprir e sobrar ainda para o usuário comum. A não ser que você vá guardar arquivos muito pesados no celular, 64GB é perfeito. A sua tela de 2K, não preciso nem falar nada para quem gosta de resolução de tela nítida. Essa vai ser a melhor, cara. 6 polegadas com PPI de 490, cara. Isso é maior que PPI de tela de 5.5 polegadas 1080p. Então, está num PPI excelente. Vai te prover belas imagens na sua tela. A questão de memória RAM dele, também 4GB está excelente, não vai te dar gagal durante o dia a dia, durante a usabilidade. Você vai ver que ele é bem fluido com 4GB de RAM. E sua bateria de 4000 mAh com Quick Charge é um detalhe muito importante, já que muitos celulares de baterias grandes não possuem Quick Charge, o que obriga você a ficar mais tempo na tomada. Mas, vamos ser democráticos e falar o contra. Bem, ele não possui entrada de fone P2, ou seja, aquele jackzinho redondo de 3.5mm, mais conhecido como entrada de fone, esse celular não possui. Ou você usa um adaptador Type-C para P2, ou você vai ter que comprar um fone direto Type-C, que são fones que possuem uma ótima qualidade de áudio, se você está interessado neles, eles são bem bacanas. Mas, fica o aviso, esse celular não tem entrada para fone P2. Mas me diz aí, você compraria o Elefone S8? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Então, foi isso pessoal, se você gostou do preview do Elefone S8, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.